Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco dessa planta de fácil cultivo, que é a planta ERA. Você tem essa planta na sua casa? Vou falar sobre o que essa planta precisa. Ela precisa de muito espaço? Pouco espaço? Muito sol ou pouco sol? E a quantidade de rega? Muita água ou pouca água? E eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre a ERA nesse vídeo. É só você acompanhar comigo esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar aquele like para estar ajudando o canal. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se vocês também tem essa planta na casa de vocês. Se tiver alguém também que gosta de plantas, plantação em geral, horta, compartilha esse vídeo para estar ajudando essas pessoas também e ajudar o canal, o canal crescer. Não se esqueça também de ativar o sininho, tá? Para estar recebendo notificações de todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal. Esse feedback é muito importante para o canal. Com o nome científico de Edera Elix e popularmente conhecida como ERA, ela é uma planta muito versátil e democrática. A ERA, ela gosta de espaço. Ela cresce em várias gerações. Ela pode ser tanto pendente quanto trepadeira. Ou ela pode ser utilizada na forração, na forração de muros, para cobrir determinadas áreas do jardim. A ERA é daquelas plantas muito amigáveis. Ela é muito parecida com a de boia. Na questão de cultivo, ela é de fácil cultivo, ela é de fácil manejo. E por ser uma planta muito versátil, né? A planta pode ser utilizada como pendente. E pendente é o jeito mais provável de cultivá-la para quem mora em apartamento. Neste caso, ela fica longa e cheia. Quem tem um jardim e quer criar uma divisória verde, por exemplo, pode utilizar a planta ERA como trepadeira. Ela prefere lugares bem iluminados e tolera vento e até ar-condicionado. Mas fique atento, porque é bom evitar posicioná-la em locais com incidência de sol ao meio-dia. O que significa que a ERA gosta de sol, mas um sol moderado. Dependendo da quantidade de sol que ela toma, isso afeta nas suas folhagens. Quando ela toma um sol moderado, com pouca iluminação, ela fica um verde mais escuro. Quando ela toma um sol forte, ela fica com um verde mais claro, né? E eu vou mostrar para vocês também como eu cuido das folhagens, que é muito importante você estar cuidando da folhagem da sua ERA. Existem vários tipos de folhagens, vários tipos de ERA, e eu vou mostrar para vocês também quais são os tipos de ERAs que tem. Esses são alguns de muitos tipos de variedades de ERAs que existem. Essa folhinha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela está com fungos, né? Doente. Porque quando a ERA não está saudável, ela fica com essas pigmentações. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês uma receitinha muito simples, que você pode estar colocando na sua ERA, se ela estiver com esses fungos, né? Que eu mostrei nas folhagens dela. Eu já falei muito aqui no canal, que eu sempre utilizo churume de urtiga, né? Eu tenho vários vídeos aqui mostrando como eu faço, inclusive vou deixar novamente no card aí em cima. Eu utilizo muito churume de urtiga nas minhas plantas, né? Que é um churume líquido, ele é churume fertilizante, anti-pragas, anti-fungos, tá? E ele potencializa, né, os nutrientes no solo das suas plantas também. Você pode utilizar ele na folha, como eu vou utilizar aqui, enquanto você pode estar utilizando ele diretamente no substrato. Ó, eu vou utilizar ela aqui, ó, diretamente no substrato, para potencializar os nutrientes e o adubo que tem no substrato dela. E outra dica bem importante, além do churume de urtiga, é que a ERA, ela gosta de um substrato bem drenado, tá? Ela gosta de água, porém ela não gosta de água na raiz dela. Então, quando você for colocar o substrato, que seja o substrato solto, que a água logo caia embaixo e vai embora. Agora eu vou regar as folhas da ERA com a urtiga, né, com o churume de urtiga, para evitar fungos nas folhagens, para evitar que o fungo se espalhe nas folhagens. E olha como as folhas estão bem verdinhas. Por quê? Porque eu coloco também a urtiga no substrato e potencializa, né? Olha, eu também reguei, né, essa folha que está com fungos. Molhei ela, coloquei a urtiga nela também. Porém, se você quiser também tirar ela, né, também é viável, tá? Aí eu já reguei ela e vou deixar ela na sombra, porque eu passei o churume de urtiga e eu vou passar sempre na parte da tarde ou na parte da manhã e não vou deixar a planta no sol, senão pode queimar. Agora, falando de substrato, eu vou mostrar para vocês o substrato que eu utilizo, que como eu falei, tem que ser o substrato arenoso, substrato solto, olha como esse. Esse substrato meu, ele tem um de minhoca, ele tem fibras de coco e como vocês já sabem, que acompanham o canal, sabem que eu sempre gosto de utilizar substrato e adubo 100% orgânicos, tá? Eu utilizo substrato e adubo orgânicos nas minhas plantas. Esse substrato aqui, ó, que eu também utilizo para estar fazendo mudinhas da era, é um substrato de folhas secas que eu faço aqui em casa, olha. Eu misturo com areia, né, areia de construção para ficar bem soltinho, olha. Eu utilizo esses dois substratos aqui para fazer mudinhas da era. Esses dois substratos são os que eu utilizo. Outra coisa que eu coloco também em cima, né, do substrato, é a fibra de coco, que eu também faço aqui em casa. Por quê? Porque a era, ela gosta de estar umedecida, não encharcada, mas sempre umedecida. E o substrato de fibra de coco, né, ele mantém a planta umedecida. E eu coloco como um cobertor por cima. E aí eu umedeço e deixo a planta sempre assim, úmida, né, do jeito que a era gosta. Olha, eu já acabei de forrar aqui em cima do substrato, no vasinho, com as fibras de coco, né. Para dias quentes, eu vou mostrar para vocês também uma outra dica que eu utilizo nas folhagens. Para dias quentes e secos, uma dica é você sempre mergulhar as folhas da era dentro da água. Ó, como eu estou fazendo. Por quê? Porque senão a folha fica ressecada. As pontas das folhagens, ela queima, tá? Fica queimada, torta, e fica um aspecto muito feio, ela fica queimada mesmo. Então eu coloco ela dentro de uma vasilhinha com água, né, Deixo alguns segundos e umedeço as folhagens dela. Ainda mais se você morar em um local, eu moro no Rio. Aqui o tempo é quente. Quando é quente, é muito quente. A era, ela tende a sofrer com isso. Quando está um tempo quente, um tempo seco, as folhagens dela sofrem. Por isso que tem muitas pessoas que reclamam da questão da era não desenvolver Por causa das folhagens delas que ficam queimadas nas pontas. E aí, gente, o local onde você coloca a sua era tem que ter luminosidade, Mas não só o pleno, não precisa ser, né? Eu coloco ela na minha varanda aqui na frente. Também coloco ela no quintal lá atrás, embaixo de uma árvore, tá? Aí fica ao seu critério. É só você manter ela úmida, né? Você regar, manter ela com a luminosidade do sol. Pode ventar, sim, ao contrário da Samombaia, que ela é difícil, né? Ela não gosta de sol, ela não gosta de vento. O vento não traz nenhum problema pra nossa plantinha era, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de dar o like aí, deixar o seu like pra estar ajudando o canal. Tem alguém que você conhece que tem essa planta era? Mostra esse vídeo pra ela, né? Tem poucos vídeos aqui no YouTube que falam da era, Porque realmente é uma planta de fácil cultivo, né? E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo, tá?